A paz e igreja, bem-vindo à casa de Deus, os depósitos de sabedoria e conhecimento. Amém? Quando vamos à casa de Deus, esperamos ouvir sabedoria. A palavra rema viva a vida e poder. Glória a Deus. E eu já sinto a unção do Espírito Santo. Vamos fazer algo diferente hoje. Vamos responder a perguntas que alguns fizeram, que eles enviaram, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, o que o Espírito Santo está enfatizando neste momento. E você sabe que durante uma mensagem no domingo não é possível para mim. naqueles 60 minutos, 70 minutos, certo? Dentro daquele tempo, falar de tudo o que eu preciso. Mas aqui vamos aproveitar bem o tempo para revelar e descobrir tudo aquilo que Deus tem para nós, de acordo com a palavra que Ele enviou para este tempo. Amém? E queremos fazer mais isso, sabe, no futuro. Sessões como essa e outras sessões que você vai encontrar na Academia da Graça. E estamos alegres porque, sabe, muitos já se registraram na Academia da Graça e muitas pessoas de outros países também. E a Academia da Graça é uma ideia que eu creio que nasceu do Espírito Santo para a nossa igreja. Porque literalmente temos milhares e milhares de mensagens que, durante anos, eu preguei e as pessoas não têm como acessar, não sabem como ver essas mensagens e aplicar na sua vida numa situação, como por exemplo, você pode estar passando por algo e você quer que Deus fale contigo nessa área e não sabe onde ir. Sabe, eu me lembro da época em que na frente da Bíblia tinha certas coisas como, se você está ansioso, leia o Salmo 23, se está assim, e muitas vezes não funcionava porque você sabe que não é algo dinâmico, porque o Espírito Santo, você sabe, está se movendo o tempo todo e vai te guiar à leitura. Então, cremos que a palavra no tempo certo é importante, especialmente nesse momento. E a palavra que você vai ouvir na Academia da Graça vai ser no tempo certo. Amém? E cobrimos todos os aspectos da vida. Cobrimos crescimento espiritual. Amém? Como crescer na Nova Aliança, especialmente na Nova Aliança. Porque não há falta de ensinamento de crescimento espiritual. Mas alguns são religiosos, baseados somente em esforços humanos. E ensinamos crescimento espiritual baseado na Nova Aliança. E às vezes temos que redefinir as coisas na Nova Aliança, porque o que temos ouvido não é nada errado com o termo, mas às vezes o termo não está, sabe, dentro do Espírito, da definição, no hebraico e até mesmo no grego, mas especialmente a definição do Espírito Santo. Então, o que queremos é descobrir tudo aquilo que Deus tem na sua palavra, especialmente o que diz respeito à Nova Aliança. Porque é esta aliança que eu e você vivemos. Amém? Eu tenho comigo aqui no estúdio os meus pastores e líderes. Isso. É, o pastor Mark está aqui também. Pastor Mark? Amém? O que gritou? É, senhor, é o pastor Mark. E o pastor Lawrence? Pastor Atina? Essa não é a Tina Turner, né? Então, temos algumas perguntas que queremos responder e eu creio que isso vai te ajudar, vai te abençoar. E é lógico, tudo isso também vai estar disponível na Academia da Graça. E eu creio que quando você se registrar na Academia da Graça, se tornar um estudante da Graça de Deus, se tornar um estudante da Nova Aliança, você vai ver verdades que vão te libertar. E esta, na verdade, é a definição de discípulo, não é? Quando Jesus falava de discipulado, ele disse, se permaneceres em mim? Então sereis os meus estudantes, os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se você estuda a palavra, primeiramente é estudante. A verdade não te liberta até você ser um estudante. Então, a verdade te liberta. Amém? Queremos ser estudantes. E igreja? Falo de novo. Seremos sempre estudantes. Seremos estudantes por toda a vida da Graça de Deus. Amém? Então, vamos à primeira pergunta. Glória a Deus! Sempre tem muitas coisas que eu quero falar, mas eu sempre acabo não falando tudo. Eu preparo mais versos do que eu posso falar dentro de uma hora, e sempre tem aqueles que eu não consigo falar. E eu queria, às vezes, ter uma plataforma para falar tudo isso, mas não do púlpito, é lógico, para não prender as pessoas, porque eu creio que tudo o que eu falei foi ungido pelo Espírito Santo para aquele momento em particular, para aquele tempo em particular. Amém? Mas olha, quando Jesus falava algo, ele falava algo em geral para a multidão, mas para os discípulos, ele passava tempo com os discípulos e eles perguntavam. Então, explica para nós as parábolas. O que você está experimentando agora, igreja, é o que os meus pastores experimentam todo domingo. Depois que eu termino de pregar a Palavra de Deus, nós nos assentamos depois do almoço e, então, eles me perguntam coisas. E, geralmente, de acordo com a mensagem que eu preguei, eu começo a falar mais e mais o que está no meu coração. E eles recebem muito mais do que você, mas hoje você tem esse privilégio. Aleluia! E um dos versos que eu quero falar é sobre 1 Coríntios capítulo 4 e diz, por quê? É Paulo falando. E ele fala isso pelo Espírito, porque ainda que tivesses dez viuaios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Eu vos fiz nascer pelo Evangelho. Já percebeu que a ênfase do apóstolo Paulo, como eu falei recentemente, é o relacionamento de pai e filho. Amém? Somos todos filhos de Deus, mas nós quase nunca ouvimos isso ser falado sobre paternidade, paternidade espiritual. E Paulo aqui está dizendo, você pode ter dez milhares de rabinos, dez milhares de mestres, mas o fato não é este. Não estamos mais debaixo do discipulado rabínico, mestre e estudante. Não é mais isso, porque você pode ser aluno de um rabino e não ser próximo do rabino. É possível. Amém? Mas quando se trata de filho e pai, fala de carne e sangue, fala de família, tem uma sensação de ser amado, uma sensação de intimidade. Amém? E intimidade é importante, porque os discípulos ficaram com Jesus três anos e meio. Mas você se lembra no cenáculo, Felipe fez uma pergunta, como conhecemos, sabe? O pai, como conhecê-lo? Jesus então falou para ele, você está comigo há tanto tempo e faz essa pergunta? Ele falava esse tipo de coisa, certo? Então, no final, ele ainda falou, eu tenho muito a dizer para vocês, mas ainda não são capazes. Três anos e meio. E às vezes temos uns momentos, sabe, de um deles aqui e outro ali, que estavam na intimidade com Jesus, mas não eram íntimos como os discípulos. Você pode ser discípulo sem intimidade, com o coração e pensamentos do Senhor, como por exemplo, aquele centurião, que não caminhou com Jesus como os discípulos, dia após dia, mas ele tinha intimidade com Jesus. E os doze se familiarizaram, se familiarizaram com o Senhor, mas o centurião tinha intimidade. De alguma forma, o Espírito Santo entrou no seu coração e ele disse, o Senhor não tem que entrar na minha casa para curar o meu servo. Eu te conheço. Tu só tens que falar uma palavra e o meu servo será curado. Jesus ficou tão impressionado e falou para a multidão que eram judeus e disse, verdadeiramente, não encontrei tão grande fé, nem mesmo em Israel. E aquele centurião, o centurião romano, não era judeu. Ele era um gentio. E o Espírito Santo revelou para eles Jesus. Então é importante ter intimidade com Jesus. Amém? E você vai ver outros até mesmo como aquela mulher sirofenícia, que também era gentia. E ela foi até o Senhor, porque ela queria a libertação da sua filha que estava endemoniada. E ela foi ao Senhor e disse, olha Senhor, por favor, cure a minha filha. A minha filha está atormentada pelo diabo. E o Senhor ficou quieto, porque não era a hora ainda para os gentios receberem a sua primeira vinda. A primeira parte da vinda de Jesus foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra o que ele disse? Para a mulher? Quando os discípulos foram para ele e disseram, esta mulher, sabe Senhor, ela está atrás de nós, ela está nos incomodando. E o Senhor disse, não fui enviado a não ser para a casa de Israel. Ok? E ela então perseverou. Então o Senhor falou o seguinte para ela. Olha no grego. Isso está escrito no grego, ok? E parece até que Jesus foi duro com ela, porque ele disse, não posso pegar do pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas o que o Senhor falou no grego foi, cachorrinhos. Ele usou o termo diminutivo no grego, cachorrinhos. E onde os cachorrinhos ficam? Eles ficavam na casa. Pertencem à família. Geralmente os cachorrinhos, que são pequenos, são quase da família. São quase da família. Eles são bonitinhos. São amados, bem cuidados. Então Jesus falou com ela com muito cuidado, mesmo não sendo a hora dos gentios receberem do Senhor. É lógico, mais tarde, quando Israel rejeitou a Jesus, o Evangelho foi para o mundo todo por causa da rejeição de Israel. E faz parte do mistério da salvação que Deus deu para nós. Mas naquele momento era só para as ovelhas perdidas de Israel. Ok? E o Senhor disse, não posso pegar o pão dos filhos. Pense nisso. Ele chama a cura de pão dos filhos. Não posso pegar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos. Ele falou com carinho, porque os cachorrinhos pertencem à família. E ela disse, é verdade. Primeiramente ela veio, eu tenho que falar isso. Primeiramente ela veio e disse, Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Ela o chamou de filho de Davi. E filho de Davi era um nome, um título só usado pelos judeus. Ela não tinha direito, como gentia, de usar este nome. Então talvez ela foi querendo se parecer uma judia. Mas o Senhor conhece a natureza de todos nós. Amém? E se você for, sabe, pretendendo ser aquilo que você não é, você não recebe do Senhor. Esta é a definição da palavra hipocrisia. Pretendendo ser o que você não é. O Senhor disse, sabe, não é bom pegar o pão dos filhos para que ela soubesse que o Senhor sabia quem ela era, que ela era uma gentia. Agora ela admitiu. E o que foi bom nela é que ela se arrependeu, mudou a sua mente, se arrependeu. E ela disse que, é verdade, Senhor, agora o chama de Senhor e não de filho de Davi. Ela abandonou aquilo e disse, verdade, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as vigalhas que caem da mesa do Senhor. E o Senhor disse, ó mulher, grande a tua fé. Seja feito de acordo com a tua fé. Ela foi para casa e encontrou a sua filha completamente livre. Liberta do demônio. Amém? Então, ela nem recebeu o pão dos filhos. Ela pediu por migalhas. E aquela migalha bastou para expulsar o demônio. Uma migalha já basta para expulsar toda a doença do seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa mulher, rapidamente, o Espírito Santo veio sobre ela e deu para ela uma intimidade com Jesus e o seu coração. E para você dizer que basta as migalhas, você deu o seu coração. Porque ela viu que ele o amava e amava a sua filha. Então, ela não viu um discurso duro. Ela viu que Jesus abriu uma porta para ela, mesmo não sendo a hora, para os gentios receberem. O Senhor é lindo. Amém? Mas hoje podemos receber? Muito mais porque somos filhos de Deus. Glória a Deus. Amém? Não ficamos mais embaixo da mesa. Podemos nos assentar à mesa. Amém? Podemos comer o pão dos filhos. O pão dos filhos. Cura. É para você. Pertence a você. Olha o que Paulo disse. Porque ainda que tivesseis 10 mil aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Muitos deles eram judeus. Até em Corinto, muitos deles eram também judeus e entendiam o conceito de rabino e discípulo. Ok? De mestre e aluno. Mas não o conceito de pai e filho. E muitos dos nossos desafios e problemas são, na verdade, na área de, sabe, um espírito errado. Sabe, temos um pai mesmo assim? Nós vivemos com a consciência de que não somos cuidados, amados e tratados. E muitos estão sofrendo com este espírito. Por isso, Jesus veio revelar o nome pai. Mas, na demonstração, de certa forma, os líderes devem ser pais. Sobre os discípulos, se você quiser chamá-los assim, mas o Espírito Santo escolheu não usar mais a palavra discípulos em todas as epístolas inspiradas do Novo Testamento. Isso acaba no livro de Atos. Por que isso? Em Atos 11 diz que o Espírito Santo mudou a palavra discípulos para cristãos. Certo? Claramente, a palavra ali é rematizou. E rematizou é, na verdade, chamado divino, a palavra para oráculo. Então, Deus chamou os discípulos, o Espírito Santo falando. Ele estava dizendo, de agora em diante, não são mais discípulos. Eu chamo vocês de cristãos. É chamado divino. Amém? Essa palavra rematizou é usada quando o anjo Gabriel avisou a José para pegar o bebê Jesus e fugir de Jerusalém porque o rei Herodes queria matá-lo. Então, rematizou ali, avisado divinamente. Essa palavra foi usada também para Simeão, aquele homem idoso que não veria a morte. Foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não veria a morte, até ele ver o Cristo do Senhor. Sabe a palavra revelado pelo Espírito Santo? Revelado ali é rematizou. É sempre Deus revelando algo. Então, sabe, os discípulos não foram para Antioquia e pensaram, olha, eu acho que é melhor mudar o nosso nome. Olha, discípulos parecem algo ultrapassado e que tal? E foram lançando as ideias ali. Cristãos, ah, ungidos do Senhor, Cristo, é o Messias e nós somos os ungidos. Amém? Amém e os ungidos. É isso. Cristãos, da palavra Cristo, quer dizer os ungidos. Amém? Da palavra Crison, a unção, a unção que está em você, a palavra Crison. Então, falaram assim, vamos nos chamar de cristãos. Não, não foi ideia do homem. Eles não se chamaram de cristãos. Eles não criaram esse título para eles mesmos. Agora vamos nos chamar, sabe, de cristãos. Não. Foi o Espírito Santo que trocou o nome de discípulos para cristãos. Mas o que aconteceu, igreja, é que hoje parece que é o inverso. Tem pessoas que dizem, você é cristão, isso é bom, ok? Mas você tem que ser um discípulo. Se você leva a vida cristã a sério, tem que ser um discípulo. Portanto, colocando o discipulado como um avanço na sua vida. Quando, na verdade, ser um discípulo é regredir. E ainda somos estudantes porque a palavra ali no grego é matetês. E matetês é aluno, um estudante, um aprendiz. Certo? Esta é a palavra discípulo. Certo? A ideia de discípulo vem da palavra discípulos, do latim, do latim antigo, que quer dizer o disciplinado. Mas essa não é a definição do Novo Testamento. Certo? Isso é do latim. Mas a palavra no grego e no hebraico, para discípulos, lemut, para discípulos de lamat, o aguilhão, a figura do aguilhão, uma das 22 letras do alfabeto, que é o lamat, de onde vem lemut, que é ensinar, um aguilhão, como um cajado do pastor. Amém? Um aguilhão. É a figura ali. Amém? É ensinar. Então, o discípulo é um estudante. Amém? Então, quando falamos somos cristãos, certo? Mas temos que ser estudantes. Todos nós somos estudantes. Amém? Mas essa ideia de discipulado como sendo um nível mais alto do que de um cristão, é desprezar o fato de que você é um cristão. E colocar o título de cristão como algo menor, em um nível menor do que discípulo. Ah, ele é um cristão, mas não é um discípulo. Não pode ser um cristão sem ser discípulo. Amém? Mas pode ser um discípulo sem ser um cristão. Lembra dos discípulos que foram embora? João 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Depois que Jesus falou para eles que ninguém viria a ele se o Pai não lhe concedesse. Isso é a graça. O Espírito Santo os atrai ao Pai. Amém? Para irem a Jesus. Certo? Mas ficaram ofendidos. Por que ficaram ofendidos quando Jesus falou, ninguém pode vir a mim se não fossem trazidos? Pelo Pai deviam se alegrar. Amém? Mas não. Por quê? Eu vejo que tu és um mestre e eu quero ser seu aluno. Então ser um discípulo não é um nível mais alto. E na verdade esses discípulos, a Bíblia diz que eram seus discípulos. Daquele momento, esses discípulos não mandaram mais com ele. Diz os seus discípulos, não mandaram mais com ele. E Jesus falou para os doze, vocês também não querem ir? E Pedro disse, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está muito claro que quando Paulo falou para eles dez mil aios, eles estavam acostumados. Essa expressão, na verdade, dez milhares. Eu sei que você tem dez mil mestres. Será que é possível para você ter, na verdade, dez mil mestres? É como, sabe, um exagero. Para expressar que eu sei que você quer tanto isso. Eu quero ser um aluno, um estudante. E eu quero ter mil mestres para aprender. E pode perder aquele espírito de filho. E muitas vezes, sabe, pensar que você vai ser, agora é um cristão, mas vai ser um discípulo, quer dizer, você vai se tornar, sabe, um melhor cristão, é sacrificar a sua posição de filho. Porque como filho, você já está perto de Deus. Amém? Você continua sendo um discípulo? No espírito de discípulo, definido na Bíblia, pelo Espírito Santo? Você é sempre um discípulo. Amém? Mas, mais do que isso, você é um filho, que é um aluno. Amém? E pare, então, com essa ideia de que, ah, isso é um nível mais alto. Sabe por quê? Porque eram discípulos, discípulos de Jesus, que não eram salvos. Amém? Judas não foi salvo. Você pode ser um discípulo e não ser salvo. Mas não pode ser filho de Deus e não ser salvo. Você é filho de Deus, como se tornou filho de Deus? Você nasceu de novo, você nasceu de novo. Amém? E o filho quer sempre aprender do seu pai. Mas ele não aprende como o rabino e o discípulo. Amém? Não como o mestre e o seu aluno. Ele aprende no espírito de família. Ele aprende observando o pai. Ele aprende sendo amado. Ele aprende olhando o coração do pai. Amém? E é isso que queremos ensinar. Amém? E Paulo disse, eu tenho exemplificado isso. Então, os líderes são um exemplo de Deus pai. Sendo pais daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Amém? Sabe é o que queremos fazer na Academia da Graça. Infelizmente, temos que usar um termo para que todos entendam. Que é uma academia. Academia, na verdade, é uma ideia de academia. Amém? Mas, na verdade, é uma academia da família. Amém? São pais e filhos. Então, venha para a presença do pai. Amém? Seja amado. E aprendemos, muitas vezes, sendo amados. Então, eu creio realmente em discipulado, mas na forma definida pela Bíblia. Amém? Mais do que isso. Como eu tenho demonstrado naquela semana, quando eu falei de Paulo chamando Timóteo, muitas e muitas vezes, meu filho na fé. Meu filho querido e amado. Amém? Poderia falar, meu discípulo Timóteo. Mas, nenhuma vez, nas cartas inspiradas pelo Espírito, para a igreja, a palavra discípulo foi usada. E a pergunta é, como crescermos como filhos? Olha, primeiramente, precisamos entender o que é ser filho, como Deus nos fala. Se entendermos isso, vamos ficar tão alegres. Porque, quando Paulo recebeu essa revelação, ele escreveu sobre isso. Sabe, no livro de Romanos e também em Gálatas, ele expressou assim, dizendo o seguinte, falando para os judeus, porque eles entendiam isso, dizendo que, quando estavam sob a lei, eles eram népiosos, eram bebês, eles eram bebês, eles eram bebês, e ele disse, antes da fé chegar, e a palavra fé, quando é usada dessa forma, fala de justificação pela fé, ou seja, a graça. Antes da graça chegar por Jesus Cristo. A lei foi dada por um servo, Moisés. A graça veio pelo filho. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, olha, Paulo disse que, quando estavam sob a lei, eles eram bebês, népios no grego. Mas ele diz, depois da fé, agora não somos nepiosos, agora somos ruiós. Amém? Então, a lei era o nosso tutor até Cristo. Amém? E agora nós estamos em Cristo. Somos filhos. Ele disse, nós agora somos filhos pela fé em Jesus Cristo. E estudando essa palavra, é a palavra ruiós, no original grego. E ruiós não é um bebê, não é um garoto, não é alguém que ainda está começando, mas é um filho já grande, com direitos, com títulos. Amém? Fala de dignidade. Olha, o povo judeu como um todo, Deus os via como bebês. Não podiam herdar tudo que Deus tinha para eles. Estavam sob a lei. Se você está sob a lei, você é um népios, você é um bebê. E tudo isso você vai ver em Gálatas 3 e 4. E então, olha, ele disse isso, depois que a fé veio, não estamos mais sob a lei. Cristo veio para nos tornar filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para sermos o quê? Ruiós, filhos adultos, com dignidade no relacionamento. Amém? Então, olha isso. Aqui temos a lei. Sob a lei, o povo de Israel, o povo judeu, que na verdade, coletivamente, era um bebê aos olhos de Deus. Depois que a graça veio, todos se tornaram filhos. Isso não tem nada a ver com crescimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente. Certo? Vou falar disso daqui a pouco. Mas, aqui está falando de posição. Aos olhos de Deus, você é literalmente um filho, um filho adulto. Sim, temos que crescer. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele fala da posição de filho, um filho adulto. Olha, na antiga Roma, e também, sabe, a cultura judaica, eles tinham uma prática onde eles, os judeus, chamam de bar mitzvah. Ok? Quando o garoto chega aos 13 anos, eles passam, então, por um ritual e, olha, não me interprete mal, não é adoção. Algumas versões diz adoção de filhos. Na verdade, aqui é uma palavra só. Ruiá, tu sei. De Ruiós, Ruiás, tu sei, é ser filho. De Ruiós. Não é adoção de filhos. Quando você adota uma criança, não é só carne e sangue. Amém? Você trouxe para a sua família. Mas, aqui na Bíblia, é ser filho, na verdade. É melhor definido como ser filho. Toda vez que você vê a palavra adoção, em uma outra tradução, coloca como espírito de filho. Isso é correto, é ser filho. Ok? Espírito de Ruiós. Ok? Você entendeu isso? Olha, os romanos, então, tinham essa tradição quando o garoto, então, chegava à sua adolescência. Ok? O pai, então, o adotava. Ainda era sua carne e sangue. O judeu tem esse bar mitzvah. Então, eles adotam seu próprio filho. Os amigos vêm e celebram esta ocasião, quando o garoto se torna um homem. Para eles, não tem a adolescência. O garoto não é mais um menino, agora é um homem. Ele passa, então, a sua adolescência pensando que ele tem direitos e privilégios e a dignidade de um homem. Agora, ele é um filho adulto, de acordo com os olhos do pai. E o ritual é celebrado. Certo, então? O Senhor disse, agora o povo judeu não está mais, desde que Cristo veio, desde que a graça veio. Você não é mais um bebê. O menino, você é agora um homem adulto. Amém? E como crescer como filhos? Estando cientes de que somos filhos, número um. Crescemos na consciência disso. Como eu falei alguns dias atrás, recentemente, sobre o filho pródigo e o seu irmão mais velho. Aquele irmão mais velho. Aquele irmão mais velho, sabe, disse para o pai. Eu guardei os teus mandamentos durante a minha vida toda. Viu? Ele pensava na lei. Não pode falar que ele não guardou. O pai não falou. Você não guardou os mandamentos? O pai não negou isso. Ele disse, eu guardei os teus mandamentos durante toda a minha vida. Ele não guardou perfeitamente, sabemos disso. Certo? Mas olha onde estava a sua fé. Guardei os teus mandamentos todos estes anos. Certo? Fui teu escravo. Literalmente estava falando. Fui teu escravo. Eu te servi. Fui teu escravo durante estes anos. E tu nunca me deste. Essa foi uma, sabe, declaração dura que ele fez contra o pai. Tu nunca me deste. Nenhum cabrito. Para que eu pudesse celebrar. Não com o pai. Mas com os amigos. Certo? Ele está virado, amargurado. E por quê? Por causa da justiça própria. E o pai, talvez colocando a mão nos seus ombros, disse, filho, tu estás sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu. Ok? Olha. Essa palavra aqui, filho, é a palavra tecnon. Que é uma palavra de carinho. Mas usada para uma criança. Amém? Alguns usam quando o pai diz para, até para um adulto, filho, com muito carinho, mas ainda mostra que você é uma criança. Ele não falou Ruiós. Na verdade, antes o pai falou do filho que viveu dissolutamente, sabe, e pecou contra ele. Quando voltou, achou a graça. E o que aquele pai falou do filho pródigo? O meu Ruiós. Uau! Ele voltou. Um Ruiós. Amém? Mas este, irmão mais velho, com justiça própria, o pai o chamou de criança. Ele era uma criança. E se você olhar essa parte das escrituras que diz que ele estava no campo e ele ouviu então músicas e danças, o relato ali falando irmão mais velho é o Ruiós mais velho. Ele também era um Ruiós. Então creio que é figura de um crente aqui, não de um pecador. Um cristão com justiça própria. Ele é na verdade o Ruiós e não o Nepós. E sob a lei, ele ainda é um Ruiós. Um filho adulto. Mas ele não se via assim. E porque ele tinha voltado à lei, ele regrediu. Você que é um filho e volta então para a lei? Eu guardei todos os teus mandamentos. Eu te servi. O seu foco estava no pai? Não. Estava no coração do pai? No amor do pai? Não. O filho pródigo voltou e viu o coração do pai. E quando o pai disse, traga a melhor roupa e coloca um anel no seu dedo, ele não falou nada depois disso. Nada. Quer dizer que ele aprendeu a receber. Mas para o irmão mais velho que estava consciente da lei, ele pensava só na sua performance. Ele ficou irado. Olha o resultado. Ele ficou irado. Com inveja e ciúme. E não perdoou. E declaro a você que, se você perceber, inveja, ciúme, amargura e ressentimento no corpo de Cristo, é porque essa pessoa tem a justiça própria. Alguém que fala, sabe, eu trabalhei o dia inteiro no sol quente e o Senhor abençoou aquela pessoa. Certo? É dizer, Deus não vê o que eu estou fazendo. Amém? Como crescer como filho? Então é possível ser um filho, na verdade, mas no espírito você volta a ser uma criança. Por quê? Porque você voltou para a lei. E você vê o que veio primeiro? A lei ou a graça? A lei veio primeiro. Certo? Depois, a graça veio. Amém? Quando alguém diz, somos salvos pela graça. Isso é bom, pastor Prince. Isso é bom. Somos salvos pela graça. Ninguém nega isso. Mas agora que fomos salvos pela graça, temos que aprender a lei. Amém? A lei é um avanço. Vemos a graça agora como jardim de infância e a lei uma universidade. Mas isso é o contrário da verdade. Eu agora mostrei para você, amém, o que Paulo falou para os gálatas, que na verdade voltar para a lei é regredir. Amém? Você está regredindo ou progredindo? Olha, crescimento cristão. Certo? É crescimento na fé. Amém? Deus revela para você coisas que você então vai crer. E muitas vezes, escute, não é tanto aquilo que você faz, mas é o que você crê que afeta o que você faz. Porque você crê na coisa errada, certo? As suas ações se tornam erradas. Como o livro que eu escrevi, o poder de crer certo é baseado naquilo que Deus revelou para mim. Se você crê certo, vai viver certo. Então, nos focamos em fazer o certo. Mas o Novo Testamento, o Novo Testamento foca em crer certo. E para isso, como crer certo? Tem que ser ensinado. Certo? Tem que aprender. Você pode chamar de discipulado alguma coisa assim, desde que a sua ideia de discipulado seja do Novo Testamento. Certo? Mas, basicamente, é ser um aluno. Um aluno da graça de Deus. Um aluno da nova aliança. De fato, muitas vezes crescemos desaprendendo. Desaprendendo o que aprendemos da religião. Desaprendendo o que aprendemos no mundo. Desaprendendo o que aprendemos com parentes e amigos. Desaprendendo muitas coisas. Não nos conformando com este mundo, desaprendendo os caminhos do mundo. E aprendendo os caminhos de Deus. Amém? A Academia da Graça é sobre isso. Amém? Então, não é aquela forma tradicional de aprender. Temos muito a aprender. Muita coisa para fazer. Nada disso. Não. Nós estamos, na verdade, descobrindo o que Cristo já fez por nós. E estamos descobrindo os recursos disponíveis para nós. E, como eu posso explicar isso? Eu vou somente te dar uma ilustração para isso. Jesus, a Bíblia diz que, na noite da Páscoa, certo? A última Páscoa que ele celebrou no Cenáculo. A meia última ceia, nós falamos. Foi ali que ele lavou os pés dos discípulos. E se você olhar para a vida de Jesus na Terra, foi a coisa mais humilhante que ele fez, certo? Ele fez a parte que o servo da casa deveria fazer. Geralmente o servo de uma casa que pegaria água e também uma toalha e lavaria os pés dos convidados. E estavam cansados. Aquilo foi bem à noite. Eles tinham poeiras nos seus pés e começaram a olhar uns para os outros. Ah, eu fiz a última vez. Agora é a sua vez. Sua vez. Sabe, Tomé falou, eu duvido que seja a minha vez. Sabe? E Judas deve ter falado, ninguém vai me pagar para fazer isso. Então Jesus lavou os pés deles. A Bíblia diz isso? Não, não diz isso. Mas diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha entregado todas as coisas às suas mãos. Ele sabia. Sabendo que tinha vindo de Deus Pai. Sabendo que ele estava indo para Deus. Se levantou da ceia. Tirou as suas vestes. Pegou a toalha e a água e lavou os pés dos discípulos. Você viu isso? O que ele fez foi por causa do que ele estava consciente. E o que o Senhor fez foi por causa de saber o que ele já tinha. E quem ele era. Então, crescimento cristão é, na verdade, descobrir tudo aquilo que Deus fez por nós. Amém? Não quer dizer que não vamos fazer nada. Mas quando fizermos algo, será a coisa certa. Você pode fazer muitas coisas corretas, mas não há coisa certa. Não há coisa de Deus. Você pode fazer uma boa coisa, mas não há de Deus. Deus pode te falar, olha, limpa aquela mesa. Certo, mas você limpa o chão, limpa o vaso. E você diz, Senhor, tu estás alegre comigo. Deus te mandou fazer aquele outro. Sabe? Então, estamos descobrindo coisas que Deus tem revelado para nós. Amém? Deus tem revelado. E quem é que nos ensina? O Espírito Santo. E pense nisso. O pensamento pode ser, bem, eu posso descobrir mais coisas para fazer. E no final, então, o resultado vai ser sua performance. O resultado é que você fez algumas coisas, sim, mas os seus olhos não estão nisso. Ok? Quando aprendemos os caminhos da graça, vemos que o Espírito Santo nos ajuda a desaprender. Por exemplo, o que é o Espírito do mundo? A Bíblia diz que recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. Certo? O que não recebemos? O Espírito do mundo. O que é o Espírito do mundo? Mas nós recebemos o Espírito de Deus. Para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Olha o contraste. O Espírito de Deus que nós recebemos é para que possamos conhecer as coisas o quê? Que nos são dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo mostra o quê? Coisas que são de graça. Olha o contraste agora. O Espírito do mundo diz, não tem nada que é de graça no mundo. Certo? Tem que pagar o preço. Em tudo na vida tem que pagar o preço. Você tem que conquistar, tem que merecer. Você tem que se qualificar, tem que aprender bastante. Amém? Para chegar naquele nível de formatura, sabe? Ainda aprendemos, mas o jeito de aprender é diferente do mundo. Aprendemos do Espírito Santo. E muitas vezes é um tipo de extração do aprendizado e depois adiciona. Amém? Mas no mundo, esse tipo de aprendizado produz orgulho e até mesmo arrogância. Mas quando aprendemos do Espírito Santo, produz humildade. Escute como saber que está crescendo o Senhor. Como posso saber disso? Você sabe que está crescendo. Ok? Quando você percebe que você ainda tem muito a aprender. Quando pensar, tenho muito ainda a aprender. Sabe? Mas quando alguém diz, eu sei, eu sei. Não sei se você já conheceu pessoas assim. Não olhe para a esposa ou para alguém do seu lado. Ok? Mas tem alguns que quando você fala algo, eles dizem, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Você sabe, comparado com a mulher do poço, dois capítulos lado a lado, certo? João 3, João 4, a mulher do poço João 4 e Nicodemos João 3, certo? Nicodemos disse, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. A mulher não sabia nada. E o Senhor revelou para ela quem ele era. Amém? E ela o chamou o quê? Tu sendo judeu. Certo, Senhor? Certo? E finalmente, percebo que tu és profeta. E sabemos que quando o Messias vier, Jesus diz, eu sou o que fala contigo. Certo? Mas Nicodemos veio dizendo, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Amém? E Jesus diz, tudo que você é, com tudo isso, tem que nascer de novo. Ele não falou isso para a mulher que teve cinco maridos, que estava vivendo atualmente no andutério. Ele não disse, você tem que nascer de novo. Ela tinha que nascer de novo? Sim. Mas viu como Jesus o tratou diferente? Você tem orgulho? Ele remove a justiça própria. Ele remove o orgulho. Amém? Mas se vai a ele humilde, amém? Ele vai derramar amor em você. Amém? Amém. Olha, de todos os termos, de todos os nomes de Deus na Bíblia, e sabemos que tem muitos no Antigo Testamento, sabe sobre Deus, no Hebraico, os nomes hebraicos de Deus, como Yahweh, e temos o Yahweh, que fala do Deus que cumpre a aliança, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o que é, o que era e o que há de vir. Esse é o Yahweh. E temos o El Shaddai. O El Shaddai é o Deus que, todo o suficiente, a ideia de sempre prover, sempre provendo. E também temos o El Elion, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, a bênção foi no nome de El Elion, o Deus Altíssimo. E sabemos que a ênfase ali é o Deus Altíssimo, porque naquela época, eles tinham diferentes ideias sobre Deus, e Melquisedeque queria que soubesse que ele representava o Deus Altíssimo. E é o Deus Altíssimo que está te abençoando, Abraão. Criador, ele é o Criador dos céus e da terra, e agora ele está te abençoando. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. E todos estes são termos, sabe que, nos mostram diferentes aspectos e atributos do mesmo Deus, ok? Mas no Novo Testamento, Jesus disse, eu vim revelar o nome. E ele disse em João 17, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. E qual foi o nome que Jesus manifestou aos discípulos? Eles conheciam Yahweh, eles conheciam Adonai, eles conheciam El Shaddai, porque são os nomes de Deus do Antigo Testamento. Mas Pai é o nome que Jesus veio revelar. E Jesus sempre chamou Deus de Pai. Somente na cruz que ele o chamou de Deus, para demonstrar a troca divina na cruz. E ele diz, manifestei o teu nome. E se você ler o último verso deste capítulo, ele diz, ao Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E o que ele falava o tempo todo? O Pai tem prazer em vos dar o reino. O vosso Pai Celestial alimenta as aves do céu. Não tendes muito mais valor? O vosso Pai sabe o número de cabelo da vossa cabeça. O Pai, o Pai. Então o nome que ele revelou foi Pai. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Escute, ele não disse, eu vim declarar o nome El Shaddai. Eu vim declarar o nome Adonai. Porque os judeus já estavam familiarizados com isso. Mas ele veio declarar um nome. E, sabe igreja, às vezes não enfatizamos este nome. Às vezes sentimos que nós avançamos conhecendo os nomes de Deus. E isso é bom. Eu também ensino sobre os nomes de Deus. Lembre-se disso. O nome pelo qual Deus quer ser conhecido por todos nós é Pai. Por quê? Aqui ele nos diz. Quando ele fez o nome Pai ser conhecido, o amor com que me tens amado, o amor com que me tens amado esteja neles. Então Jesus falava para eles, vosso Pai, vos alimenta, vosso Pai, sabe do que precisa antes de pedir, vosso Pai, o amor com o qual o Pai amou Jesus, vai estar neles. Isso não é lindo? Talvez estamos vendo uma falta de amor à consciência dele, deste amor, porque até o amor entre homens, temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou, é porque talvez não sabemos do amor de Deus, do amor de Deus por nós, e por isso não amamos, não perdoamos facilmente. É somente quando nós somos amados é que amamos. Amém? Amamos porque ele nos amou primeiro. E Jesus falou que, na verdade, a sua declaração constante do nome do Pai os firmou no amor de Deus, talvez hoje, se nós pregarmos mais sobre o Pai, ok? E o Pai, que é o nome maior, vai também incluir todos aqueles outros nomes. Ele é o El Shaddai. Se o meu Pai, por exemplo, é o juiz, amém? Ou então, ele é um famoso chefe, amém? Para o mundo, ele é somente um famoso. Para mim, ele é o Pai. Mas também um famoso chefe, amém? E olha, o filho pode ficar orgulhoso do seu Pai, que faz tudo isso, mas não é isso que ele é para o seu filho. Ele não é um famoso cozinheiro. Ele é o Abba, Paizinho, Papai. E, obviamente, o Senhor diz que ensinar isso é tão importante porque vai fazer com que o amor de Deus, que estava nele, fosse transferido a eles. Amém? E não só isso, mas Jesus falou de proteção em conhecer o nome Pai. Se olhar nesta oração, em João 17, ele diz, eu já não estou mais no mundo. Jesus aqui estava chamando as coisas que não são como se já fossem. Jesus demonstrou sua fé. Amém? Temos que aprender. Sabe, os seus pés estavam aqui na terra e ele fez essa oração lá no cenáculo. Ele disse, não estou mais no mundo. Mas estava lá. Ainda estava lá. Mas se você observar, você vai vê-lo dizendo ao Pai, concluir a tua obra. Ele ainda não tinha ido para a cruz, mas, olha, a linguagem que ele usou foi como se já tivesse feito. Então, a oração é uma oração de fé. Ele disse, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda ou proteja em teu nome. Qual nome, Pai? Aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, ele disse, guardava-os, protegia-os em teu nome. Que nome é este? Pai. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Sabemos que foi Judas, para que a Escritura se cumprisse. Então, ele guardou os discípulos. Como? Ele protegeu os discípulos. Ele preservou os discípulos. Como? No nome do Pai. Toda vez que você declara o amor do Pai, o nome do Pai, usa esse nome, em vez de dizer El Shaddai. Você pode usar este nome, tudo bem com isso. Mas quero dizer que temos que enfatizar muito mais o nome Pai. E isso nos mostra o quê? Se ele é Pai, o que somos nós? Filhos. Filhos. Olha, se ele é um mestre, quem somos nós? Discípulos, alunos? Amém? Se ele é o Senhor, quem somos nós? Servos. Amém? Olha, nós somos servos, é lógico. Nós servimos a Deus. De fato, gosto do termo que Paulo usa. Quando fala de escravo, ele fala de um escravo de amor. Sabe, é assim, quando eu e a Wendy temos isso que fazemos na nossa família? Quando é o seu aniversário? Amém? Todo mundo tem que servir a semana inteira. Amém? Você entendeu isso? É feito por amor. Ou seja, eu escolho os programas que a família vai assistir. Eu vou escolher a comida. Amém? Toda decisão eu faço. Então, isso é para todo mundo da família. Na semana do aniversário. Não celebramos só o dia. Celebramos a semana. Amém? Então, esse escravo de amor é porque você é um filho. Amém? Você escolhe ser um escravo por amor. Você quer servir a Deus. É uma escolha pessoal. Amém? Foi o que Paulo fez. Mas você é um filho. Deus nos fez filhos. Então, se Deus é Pai, nós somos filhos. E tem proteção. A Bíblia diz que tem proteção. Precisamos ensinar o povo mais e mais sobre o Pai. Quem é o Pai? De fato, no livro do Apocalipse, que fala do final dos tempos, a marca da besta e tudo mais, um anjo disse, Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, tem algo vindo sobre a terra, sobre o mar, sobre as árvores. Não danifiqueis tudo isso até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. O que é um selo? O selo é uma proteção. E onde está na testa? O que está na testa? No mesmo livro, o Apocalipse nos fala, mais tarde, E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Em suas testas escrito o nome de seu Pai. Então a marca da besta vai ser colocada, naquela época vai ser colocada, na testa deles, ou no braço. Glorificando o homem. A inteligência dos homens. Exaltando a inteligência do homem, a testa. A força do homem. Seu esforço. Perceba que para esses homens de Deus, cento e quarenta e quatro mil, doze mil de cada tribo. Amém? Doze mil. Perceba que para os servos, nada no braço. Não se exaltam nas obras. A marca estava na testa. Qual é a mentalidade? O que estava na testa deles? O nome do Pai. Perceba então, não danifiqueis, até selarmos as testas. E qual o selo? Qual o selo que os protege? Quando este dano vier, quando o mal vier, quando trevas chegarem, quando doenças e pragas vierem, vão ver o nome na testa deles e não feri-los. Isso quer dizer a mentalidade do Pai. E quando vamos a Deus, é fácil perdermos essa noção. Assim como o irmão mais velho da história do filho pródigo. Amém? Ele era um filho, era um ruios, mas perdeu essa noção. Por quê? Ele estava ocupado glorificando as suas obras. Eu guardei os teus mandamentos, eu trabalhei para ti todos esses dias e nunca me deste. A sua perspectiva acerca do Pai não era aquela de pai e filho, mas era aquela de um senhor e o servo. Eu fiz isso, agora me dá um salário. O senhor tem que fazer isso e fico triste quando o senhor não faz. Viu isso? E o Pai, na verdade, disse, tudo que eu tenho é teu. Mas ele não pôde herdar. Eu vou te falar um segredo. Olha este verso que está em Jeremias. Deus fez essa pergunta. Para o povo de Deus. Mas eu dizia, Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Deus disse, Olha, eu quero te dar uma terra desejável, uma excelente herança. Comparado com as nações, é uma terra desejável. E como te colocar lá? E Deus, então, dá a resposta. Mas eu disse, Tu me chamarás meu Pai e de mim e não te desviarás. Uau! Eu estava lendo este verso e aqui é o Antigo Testamento. Jeremias profetizou. Ele profetizou sobre a nova aliança também. Sabe sobre o que estamos vivendo, essa nova aliança? E ele profetizou isso. Deus pergunta, Como te porei? Como fazer com que você herde a sua herança? Naquela época, era a terra desejável, a terra que mana leite e mel. Como fazer com que você desfrute essa herança excelente? Tu me chamarás meu Pai e de mim não te desviarás. Então, aqui está falando de filhos e isso nos dá ideia de herança. Então, quanto mais falarmos sobre isso, mais o povo será capaz de receber. Vai ficar mais fácil receber, porque, mesmo sendo filho, você não pode receber com o espírito de escravo, com esse espírito de temor. Por isso, em Romanos 8 diz, Não recebestes o espírito de servidão para outra vez temer. Diz, temer de novo, mas recebestes o espírito de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém! Quanto mais você diz, Pai, o que sente? Você se sente como um filho. Amém! E quando você é consciente disso, você herda com facilidade. Aleluia! Olha, talvez você diga, sabe? Olha, Pastor Prince, quando eu vejo o nome Pai, não fala muito comigo, de fato, alguns dizem o nome Pai me dá até medo, porque eu cresci numa família que o meu pai era um carrasco, era só sobre disciplina o tempo todo. Eu nunca recebi o seu amor, ele não expressava o seu amor, ou talvez até pior. Sabe, você foi abusado quando criança, sofreu abuso. Em uma casa onde você espera um abraço caloroso de um pai amoroso, você foi abusado. Você esperava o amor incondicional, você não recebeu isso. Talvez você veio de uma família assim, então acha difícil. Sabe, receber o amor do Pai. E é por isso que o amor do Pai também cura. Quando Jesus revelou o nome Pai, ele nos disse, eu vou te ensinar como ser um verdadeiro filho, como ser uma filha. Amém? Sendo consciente do amor do Pai. Ele mostra o amor do Pai por você, mas começa com você reconhecendo o Pai. Eu vou ler para você algumas estatísticas. A fonte dessas estatísticas é o Centro Nacional de Paternidade, uma pesquisa de paternidade na América. De acordo com isso, 72,2% da população na América. Pense nisso, 72,2% da população na América. Ausência paterna é o maior problema da família ou da sociedade agora na América. muito mais que a metade. Essa pesquisa nos mostra que é o maior problema para a família e para a sociedade lá na América. E escute, 85% dos jovens nas prisões vêm de famílias sem pais. 85% de jovens nas prisões são de famílias sem pai. 90% dos mendigos e crianças que fugiram de casa são de famílias sem pai. 60% de jovens que suicidam são de casa sem pai. Por isso, Jesus disse, eu revelei a eles o nome pai. Amém? Sofremos de um espírito de órfão e achamos que crescemos sem a presença do pai, sem o amor do pai. Ninguém nos fala do amor do pai que nos ama e achamos que temos que cuidar de nós mesmos porque o lar onde esperávamos o amor incondicional, abraço e provisão e tudo mais íamos para casa e tínhamos medo, muito medo e começamos a sair procurando amor nos lugares errados e sofrendo mais abuso ainda. Então, amigo, quando nascemos de novo, Deus vem e diz eu sou seu pai, o seu pai verdadeiro e, mesmo tendo experimentado um pai biológico dessa forma, às vezes é porque ele mesmo não recebeu o amor do pai. E você vai ver aqui que até no último livro do Antigo Testamento termina com a palavra maldição. O Novo Testamento termina com a palavra graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Por que maldição? No livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, fala bem assim, Deus diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Viu para que eu não venha? Então, o que traz a maldição? Uma geração que não tem pai. Deus disse, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Percebeu isso? Que coração primeiro? O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. São as últimas palavras do Antigo Testamento. É Deus dizendo, se não tem pai, a maldição vem. Amém? Você não se alegra que o primeiro capítulo da Bíblia nos fala o livro das gerações. Amém? De Jesus Cristo. Aleluia! E ele é aquele que introduziu para nós o pai. Mas havia uma parede entre o homem e o pai e por causa desta parede o homem não ia a Deus e Deus querendo se revelar como pai. E o homem estava com tanto medo o homem naturalmente tem o medo de Deus que não é o temor do Senhor que a Bíblia fala. Ok? É chamado o espírito de escravidão para outra vez temer dizem Romanos. A Bíblia diz que não recebesse outra vez o espírito de escravidão para temer porque outra vez ele estava falando para os judeus que estavam debaixo da antiga aliança e eles tinham o espírito de medo de Deus e não do temor do Senhor. O temor do Senhor é um espírito que nasce da revelação do perdão que você recebe. Lembra do que Davi falou ao Senhor? Se tu observares a iniquidade quem subsistirá? Mas o perdão está contigo para que tu sejas temido. É um temor do Senhor que nasce da conclusão de que Deus te ama e ele te deu o seu filho e o seu filho foi para a cruz por sua causa. Quem é você para que o filho de Deus o rei dos reis sofresse e morresse? Amém? E quando você pensa nisso te dá a revelação do seu amor. Davi entendeu isso e o temor do Senhor nasceu disso. O verdadeiro temor do Senhor ele percebeu isso mas no Antigo Testamento era um medo um verdadeiro medo que você tem de cobra ou no meu caso até mesmo lagartixa mas tudo bem este medo eles transferem para temer a Deus ou seja não querem nem mesmo se achegar a Deus se não tiver alguém no meio você fala com Deus por mim foi o que falaram para Moisés quando Deus falou no Monte Sinai você ouve a Deus por nós você vai a Deus por nós certo? Não queremos ter um relacionamento direto com Deus mas para onde vai uma criança que chora? Para os braços do Pai Amém? Deus quer você bem perto às vezes nem precisa falar nada quando você chega perto de Deus Ele só vai te abraçar e nem precisa falar num relacionamento familiar não tem que falar muito através dos olhares você já sabe e o Pai olha para você sabe o que Ele diz para você? Quando você nasceu eu te formei no ventre e Ele tem uma vocação um propósito para a sua vida você não é um acidente você não é um erro a forma como foi feita talvez foi um erro mas foi plano de Deus no momento que a semente foi formada Deus traçou o seu destino e para todos vocês Deus tem um propósito e Ele era o seu Pai mesmo antes de você nascer Ele é o seu Pai mas temos que nascer de novo então a reação natural da carne é sempre pensar coisas erradas sobre Deus Deus não é tão bom assim Deus vai me castigar certo? Isso pode até mesmo ser confirmado por pessoas religiosas que sempre tem a cara fechada e aquela atitude de santarrão você é um pecador um pobre pecador e eu fico irado com alguns filmes que tentam mostrar sabe cristãos assim e é sempre assim de um pregador ou então uma irmã que é muito santa uma irmã que fala mal daquela solteira que teve um filho e a outra que é cristã de cara fechada porque não mostram crentes que são alegres pessoas com graça como Jesus era amém porque é assim que o Pai é Jesus disse você quer ver o Pai? olha pra mim aquele que me vê vê o Pai e uma forma de descobrir mais e mais sobre o Pai é você ler os evangelhos e ver o coração de Jesus se você quer ver o que o Pai fará por você veja o que Jesus fez por exemplo a pergunta será que o meu Pai vai me curar? é a vontade dele me curar? olha pra Jesus ele já rejeitou a cura pra alguém? alguém já foi até Jesus e viveu doente? viveu ainda mal? não todos a Bíblia não diz que todos em Israel foram curados porque nem todos foram a ele mas a minha Bíblia diz que todos que foram a ele foram curados todos que tocavam nas olas das suas vestes eram curados todos que iam a ele ou seja Jesus não negou cura a ninguém é a vontade do Pai? sim porque o que Jesus fez foi revelar o Pai e Jesus falou para um dos discípulos Felipe disse aquele que me vê vê o Pai e porque você então me diz me mostra o Pai sabe eu tenho estado convosco há tanto tempo ele disse isso no cenáculo três anos e meio é por isso que eu disse é importante entender familiaridade é diferente de intimidade você pode fazer parte da família e não ter intimidade e alguém aceita Jesus e pelo Espírito Santo tem intimidade com Jesus amém? eu quero intimidade e você? glória a Deus então igreja é importante para nós mantermos essa sensação de filhos e mantermos a nossa perspectiva de Deus como Pai quando você ora você ora porque você está perto você sabe que você está perto pelo sangue de Jesus você é filho de Deus você ora como quando eu falo com o meu pai ou com minha mãe ok? sabe? se você tem um relacionamento saudável como eu tenho com o meu filho ok? ele não tem que usar palavras especiais sabe como oh pastor da igreja New Creation eu venho agora a ti ele não precisa ser formal comigo certo? mas vem a mim e diz Abba eu ensinei para ele falar Abba porque quando ele era um bebê eu falei para Wendy eu gostaria que ele me chamasse de Abba todos os dias porque eu sei que quando ele ler a Bíblia certo? ele vai ler a Bíblia ele vai chegar na parte que diz que temos o espírito de filho e podemos clamar Abba sabe? então isso vai falar muito com ele ok? eu tenho que ser um bom pai certo? isso vai ser bom para ele então ele vem e diz Abba Amém? e se ele tiver um pesadelo ou se algo está o perturbando só uma palavra que ele falar que ainda é oração Pai Amém? não é verdade? Abba ele diz e eu vou lá ok? não importa se algum tipo de monstro eu vou quebrar aquela porta eu vou correr até o quarto dele e então destruir todos os monstros ali Amém? para salvar o meu filho do perigo Amém? e que oração ele fez? que fez com que toda a minha energia os meus dons as minhas forças estiverem disponíveis para ele só uma palavra Pai mas às vezes é bom para nós exercitarmos isso sabe? só nos assentarmos e falarmos Pai às vezes Deus faz isso comigo às vezes eu oro rapidamente e até me esqueço do que eu falei não faça isso ok? você deve ir ao Senhor e você deve orar oração é importante o que é oração? certo? não é só entregar o seu pedido para Deus orar é estar diante de Deus passar tempo na sua presença e então o que é mais importante? você falar com Deus ou Deus falar com você? você fala com Deus e fala com as pessoas você fala e nada acontece quando Deus fala com você lembre-se disso algo acontece certo? então vá diante de Deus só diga Pai Pai e dessa oração sinta esse amor aquele amor que é sabe? da família esse sentimento você ora como filho não ore com espírito de escravo amém? desfrute da sua presença e olha a oração será prazerosa a oração será prazerosa amém? e eu posso também falar algo sobre a oração é bom para você ter um caderno para escrever enquanto ora porque muitas vezes eu percebi que enquanto você fala com Deus ele te mostra coisas como sabe algo muito prático como não se esqueça de fazer aquilo ou lavar aquele outro limpa aquilo que já está há muito tempo sem sabe a devida atenção e você pensa ah tudo isso está na verdade me distraindo não é? e em vez de você sabe ser lembrado de fazer algo com seu filho ou com sua filha e parece que isso é uma distração certo? mas você percebe que Deus te ama ele quer me fazer então prosperar amém? eu sou o Senhor teu Deus que te ensina a prosperar amém? eu percebi que esses pensamentos nem sempre são de distração às vezes é Deus me lembrando de algo que esqueci e como eu lido com isso eu só escrevo ali e você vai ver quantas vezes Deus fala contigo mais do que você sabe e porque não é algo espiritual você acha que não é Deus mas às vezes é ok? isso foi de graça para você ok? se você quer receber isso mas passe um tempo estando consciente da sua presença do seu amor amém? não corra com seus pedidos amém? é diferente do que quando você ora como escravo Deus por favor Senhor eu tenho servido a ti por muitos anos tocando o teclado sabe? e agora Senhor eu estou com artrites e eu preciso tocar o piano eu tenho tocado para o Senhor por muitos anos se você faz essa oração Deus vai ouvir e posso falar algo que vai soar muito sabe? até duro para algumas pessoas muitas vezes Deus não responde por quê? porque não é baseada na verdade se Deus ouvir essa oração você vai continuar orando assim você vai ensinar isso para o povo fique desesperado ele responde não, não amigo olha o Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade ele não pode confirmar uma mentira se você vai a ele com consciência de mentira sendo filho e age como servo é uma mentira o Espírito Santo não confirma isso ele é da verdade ele testifica com a verdade então quando você é verdadeiro e vai como um filho e ora pai eu te agradeço porque a cura é o pão dos filhos e Jesus por suas feridas providenciou a cura para mim isso é verdade? agora você está alinhado com a verdade de Deus como ondas de rádio ok? sejam elas AM FM ou FM certo a frequência e você está na frequência errada você vai ouvir? não olha você vai dizer eu não sei o que aconteceu com a estação de rádio acho que não está funcionando devem ter fechado olha não continua funcionando nós é que não estamos recebendo amém? mas tivemos a resposta hoje Deus disse como eu poderei fazer você herdar a sua herança Deus disse eu sei você então vai me chamar de pai Deus estabeleceu isso então quanto mais consciente você estiver de que Deus é o seu pai amém? e pense nisso pense nisso o pai te amou tanto que te deu o seu filho amigo Deus não precisava dar o seu filho ele escolheu dar o seu filho o que motivou Deus a te dar o seu filho antes disso escute bem isso você tem que saber que o pai ama o filho o pai ama o seu filho de todo o coração amém? quando Jesus saiu do Rio Jordão o Senhor abriu os céus para ele e disse tu és meu filho amado em quem tenho prazer e ele deu o seu filho por você o que isso quer dizer? que ele te ama ele entregou o filho que ele ama você não vai saber o quanto você é amado até saber o quanto Deus ama o seu filho porque ele entregou o seu filho por você uau entregou o seu filho por você a Bíblia diz aquele que não poupou o seu filho como com ele também não nos dará todas as coisas se acharmos que Deus não vai nos dar a cura por exemplo a cura porque a cura sabe talvez tenha um preço que Deus colocou nela e a cura não seja para todo mundo ok? então estamos dizendo que a cura é mais importante para Deus é mais preciosa para Deus do que o seu filho porque ele entregou o seu filho por nós mas não quer nos dar a cura não igreja ele nos deu o melhor quando ele nos deu o seu filho ele nos deu o melhor e se ele não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós como ele então medite nisso medite nessa verdade medite nesse verso hoje como ele não nos dará pense nisso olha essa frase como não nos dará como não nos dará com ele gratuitamente essa palavra gratuitamente hum pense bem nisso como com ele também não nos dará gratuitamente todas as coisas se ele te deu o seu filho que ele deu como não nos dará com ele todas as coisas talvez não recebemos porque tentamos conquistar o que é dado de graça queremos pagar o que Jesus pagou e Deus não permite isso só tem um salvador olha é uma mentira agimos numa mentira amém mas se nós nos alinharmos com a palavra de Deus e dissermos Senhor obrigado por ter me dado o teu filho talvez alguém que está assistindo nunca fez essa oração para receber a Jesus Cristo o melhor presente de Deus quero te dar essa oportunidade então faça essa oração comigo agora onde você estiver diga Pai Celestial obrigado por ter me dado o teu filho Jesus Cristo eu te agradeço porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados ele tomou o meu julgamento e morreu no meu lugar e tu ressuscitaste dos mortos obrigado Pai porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador agora eu sou o teu filho e tu és o meu Pai obrigado Pai porque eu sei que o Senhor olha para mim e cuida de mim e me provee tudo de hoje em diante ensina-me a crescer como um filho em nome de Jesus e todo o povo diga Amém eu quero orar também por alguns que enquanto eu falava você dizia sim pastor eu acho que eu tenho esse espírito de servo eu acho que mesmo com essa idade eu acho que as vezes eu estou sozinho e ninguém sabe do vazio que eu carrego ou talvez você está dizendo pastor o Senhor mencionou alguém que foi abusado quando criança esse foi eu e ninguém acreditou em mim quando eu falei mas eu fui ferido e tenho medo da palavra Pai mas eu não quero isso na minha vida se você está assim eu quero orar por você Amém quero orar por uma nova revelação de Jesus e do seu Pai explodindo no seu coração agora mesmo em nome de Jesus Pai eu te agradeço por teu amor por cada pessoa que está ouvindo a minha voz tu conheces a história deles tu sabes da necessidade específica tu sabes Senhor das amarras que eles carregam nas suas vidas durante muitos anos Senhor porque creram em algo errado e porque eles foram também feridos e hoje ferem as pessoas porque quem é ferido fere eu oro Pai para que essas amarras caiam por terra agora mesmo em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus Cristo liberta os Pai eu oro desse espírito de escravo aleluia eu sinto a unção e agora mesmo em nome de Jesus receba o amor do Pai e diga isso agora bem baixinho eu sou filho do Pai eu sou filho de Deus eu sou amado pelo meu Pai ele olha para mim ele cuida de mim não estou sozinho ele olha para mim ele cuida de mim e me ama em nome de Jesus amém olha essas palavras são do Espírito muito simples o Senhor está dizendo para fazer isso nessa semana nos próximos dias continue dizendo essas palavras que o Espírito Santo te deu agora eu sou filho de Deus ele olha para mim ele cuida de mim com muito amor pode fazer isso só diga isso eu sou filho de Deus ele cuida de mim ele olha para mim sou protegido pelo meu Pai amém sinta o seu abraço e também o amor do Pai por onde você for pense sempre nisso e veja se o seu problema não vai mudar veja se a provisão não vai chegar veja se você não vai ser curado veja que as trevas vão fugir da sua vida e a depressão vai embora porque no amor do Pai você encontra satisfação e o verdadeiro sentido da vida em nome de Jesus amém if you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus to help you begin this journey we would like to bless you with an e-book titled the one thing 31 day devotional by pastor Joseph Prince receive daily bite sized inspirations of the favor healing and provision that God has for you simply log Logo on to josephprince.org slash salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. You know, God wants your heart to be at rest. When you let go of a situation to God, the world will shout, irresponsible! The devil will scream. You are being lazy. You're not being accountable. But when you let go of a situation, God takes over. And let me tell you this, that hand of God Almighty is bigger than your hand. This month, for your gift of any amount, we would like to give you Joseph's brand new book, Supply Greater Than Demand. Discover Bible truths about God's constant provision and how you can freely receive it because of Jesus' finished work on the cross. And for your gift of $75 or more, you will also receive this specially selected collection of resources. Friend, your gift helps us to continue advancing the gospel of grace, transforming precious lives through Jesus-centered programs like this one. Together, we can make a real difference to those who need it most. Request these inspiring resources today. Visit us at josephprince.org or call us toll-free at 877-901-4300. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax-deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us. of the benefits of California Remember,